Divino Espírito Santo, ilumine-me! De bom grado, Deus acolhe a pessoa que, após conhecer as próprias falhas, se dispõe a retomar caminhos de vida. Reconheçamos nossa necessidade de conversão e nos abramos ao perdão do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da Salvação Aquilo que Jesus ensinou a seus discípulos atravessou séculos e é válido para nós ainda hoje. Jesus é desconcertantemente prático. Contudo, engana-se quem considera que assumir na própria vida suas palavras sejam fáceis. Jesus pede de seus seguidores, de nós, a conversão do coração e da mente. Que rompamos os esquemas que separam e tornam irmãos rivais e nos abramos à fraternidade plena e verdadeira. Não se trata aqui de um jogo de conveniência, mas de novo estilo de vida, em que a palavra de ordem é amor. Na dinâmica proposta por Jesus, não há maiores ou menores, grandes ou pequenos, superiores e inferiores. Jesus, com suas palavras, seus ensinamentos e sua vida, quer instaurar o reino de Deus, onde todos tenham um lugar garantido e sua dignidade assegurada. Não somos juízes de ninguém. Somos irmãos uns dos outros. Oremos. Senhor, quão grande é o amor com que misericordiosamente nos reconcilias contigo. Nos transformas e nos dás uma vida nova. Uma vida de humildade, de compreensão, de generosidade para com todos. Dá-nos a graça de permanecermos no teu amor, abrindo-nos à misericórdia para com os outros. Com a tua graça, queremos ser largamente generosos uns com os outros, aguardando confiadamente a tua transbordante recompensa. Divino Espírito Santo, ilumine-me. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.